O clássico do cinema Cantando na Chuva chega ao teatro aqui em São Paulo. Bom dia, bom dia, a noite acaba bem, bom dia, o dia já vem. Um dos filmes referência em musicais no cinema teve a sua adaptação nos teatros da Broadway e de Londres. Agora, essa superprodução está em São Paulo. Na coletiva de imprensa, podemos conferir um pouco desse espetáculo e saber como foi o processo de produção através da equipe criativa, técnica e de grandes artistas. É um espetáculo fascinante, um clássico, uma comédia romântica, grandiosa, extremamente complexa também para ser produzida, visto que tem várias produções dentro de uma mesma produção. E a chuva, né, que é um elemento à parte nessa história toda. O protagonismo é a chuva. E é difícil você ter um clássico nas mãos, né? É uma grande responsabilidade, porque a expectativa é enorme. Então, foi com essa equipe maravilhosa aí que a gente tentou fazer um espetáculo que transforme as pessoas. O primeiro é um sentimento de muita responsabilidade. Segundo, eu acho que é um sentimento de gratidão. Eu acho que tudo que eu estudei foi para chegar nesse momento. A Cat Seldon, que foi feita, eternizada pela Debbie Reynolds, ela é a mocinha da peça. Com a entrada do cinema falado, como ela também canta, uma atriz que estuda também e dança, acaba ganhando um espaço muito importante no cinema e acaba se apaixonando pelo astro da época, né, na história, que é o Don Lockwood, que é feito pelo Jarvis, que foi eternizado também pelo Gene Kelly. E aí eles têm o romance, ela ajuda a salvar o filme também, porque empresta a voz dela para uma das atrizes, que a voz não é tão boa, que é feita pela Cláudia Rai. Hoje o brasileiro não precisa estar na Broadway para apreciar grandes espetáculos como esse, que já fazem parte da programação cultural do paulistano. Estamos em cartazes no Teatro Santander, de quinta a domingo, até novembro. Venham se divertir conosco. Para mais informações, acesse o site teatrosantander.com.br.